Estudantes, treineiros e inscritos, a população, do modo geral, digamos assim, inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, aqui na cidade de Iguatu, também, né, foi um polo importante para recepcionar os alunos que estão, que são, pertencem, né, à área da Crede 16. Pois é, eles foram, neste domingo, ao primeiro dia de provas aqui na cidade de Iguatu, e na cidade de Iguatu foram dois mil, são, na verdade, dois mil oitocentos e vinte e oito pessoas escritas. E a Crede 16 contou aí com onze polos, ou seja, locais de prova em Iguatu e outros seis municípios. O local que mais recebeu pessoas aqui na cidade de Iguatu foi o Campus Multistitucional Humberto Teixeira, como mostra aí as imagens, e a cidade de Iguatu, por meio do Poder Público Municipal, disponibilizou quatorze ônibus partindo de diversas rotas, desde a zona rural à sede do nosso município. Aqui no estado do Ceará, sessenta e cinco cidades, olha só, aqui do nosso estado, não tiveram aí locais de prova neste domingo, e no estado apenas cento e dezenove dos cento e oitenta e quatro municípios tiveram aí esses locais de aplicação. Os mais de duzentos e quarenta e um mil candidatos cearenses estavam distribuídos em setecentos e dezoito locais de provas, oito mil quinhentas e setenta e cinco salas de aplicação entre escolas, universidades e outros pontos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Pois é, ontem foi a vez dos estudantes responderem quarenta e cinco questões objetivas de linguagens e códigos que abrange língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes e educação física. Também houve mais quarenta e cinco perguntas de ciências humanas, ou seja, história, geografia, filosofia e sociologia. Os participantes também produziram uma redação dissertativa, argumentativa, que contou com o tema, abre aspas, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pois é, esse foi o tema, senhoras e senhores. E um pouco das imagens aí da tela da rede social de quem nos assiste, como foi esse primeiro dia de provas aqui na cidade de Iguatu, imagens essas produzidas pelo companheiro Paulinho Neto.